A TV Câmara Fortaleza e o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará afirmaram um termo de cooperação para que seja veiculado aqui na nossa emissora um programa produzido pelo TRT. Assinaram o termo de cooperação na sede do Tribunal Regional do Trabalho a desembargadora Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno, do TRT no Ceará e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique, do PDT. A Câmara de Fortaleza hoje, fazendo essa parceria com o Tribunal, está abrindo as suas portas para que o Tribunal possa também apresentar dentro da nossa TV uma programação voltada para as pessoas da nossa cidade com relação àquilo que o Tribunal já vem fazendo aqui nessa instituição. O acordo firmado possibilita a veiculação na grade da emissora da Casa do Povo do programa Minuto do Trabalho, que será produzido pelo TRT. Nele serão entrevistados magistrados, médicos do trabalho, procuradores do trabalho e servidores do órgão. A ideia é debater temas importantes para todo profissional. Essa grade que iremos fazer, ela é voltada para o trabalhador, tirando dúvidas, ouvindo, questionando e acredito que vai acrescentar muito na vida das pessoas que essa é a função nossa e a função também da Câmara Municipal. Em breve, o programa Minuto do Trabalho estará disponível na grade da TV Câmara Fortaleza. A ideia é que este projeto seja realizado através de cooperação. A emissora da Casa do Povo cabe ceder material humano e técnico para a exibição de cada edição. É uma TV aberta, uma TV que tem uma programação já muito bem definida, uma TV que apresenta para o povo da nossa cidade o trabalho que os vereadores de Fortaleza fazem no seu dia a dia, dentro das suas comissões técnicas, dentro do plenário, nas audiências públicas, enfim, fazendo visitas em diversos bairros. Mas nós temos espaço para poder trazer novidades, trazer coisas novas, coisas que realmente sejam de interesse do povo. Por esse motivo é que a gente está aqui abrindo esse espaço para que o tribunal, que tem um conhecimento profundo em uma área que não é a nossa, que eles possam também conversar com o povo da nossa cidade.